Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O Esporte Clube Internacional concretizou as negociações para a chegada do meio campista Rômulo. O atleta de 23 anos, que esteve no Athletic MG no primeiro trimestre da temporada, assinou contrato de empréstimo com opção de compra até dezembro de 2023. Rômulo foi um dos principais destaques do Athletic, que surgiu como uma das sensações do Campeonato Mineiro de 2023, chegaram até a semifinal. Durante o período, o atleta fez oito partidas pelo clube e marcou um gol. O meio campista foi formado nas categorias de base do Desportivo Brasil e ainda somou passagem nas categorias de base do Cruzeiro. O atleta jogou por duas temporadas no La Serena, do Chile, e atuou no Juventude em 2022. Rômulo é mais uma das contratações do Inter que chega através do trabalho do Centro de Análise e Prospecção de Atletas, a capa. Inicialmente, o meio campista vai compor o elenco e surge como alternativa para o Colorado encarar a maratona de jogos em 2023. Além da chegada de Rômulo, o Internacional ainda acertou as contratações de Jean Dias, do Caxias, e Gabriel Barros, do Ituano. Ambos os jogadores chegam como apostas, já que nunca tiveram a oportunidade de atuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Gabriel Barros é a principal aposta do Internacional para a temporada 2023. O atleta de 21 anos estava no Ituano, onde foi destaque no Campeonato Paulista. Ele foi comprado em um acordo em três partes e assinou contrato até dezembro de 2027. O atacante pode atuar pelos lados do campo e como meio atacante, surgindo como alternativa para disputar posição com Alain Patrick, Maurício, Wanderson e Pedro Henrique. A expectativa é de que ele já fique à disposição no duelo contra o Fortaleza, na estreia do Brasileirão. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.